Olá, hoje eu quero conversar com vocês sobre um lançamento da flor de íris, que é o novo Vitalharg. Uma fórmula completamente diferenciada de tudo que existe no mercado, porque conta com a sinergia de importantes ativos, de importantes ingredientes naturais, que trazem um benefício importante para a sua saúde, que é o combate e o controle de doenças inflamatórias articulares, como, por exemplo, artrite, artrose, doenças reumáticas, osteoporose, fibromialgia. Enfim, em todos os processos em que existe uma inflamação articular, uma dor articular, ele vem para ser a solução para esse caso. Ele atua tanto no alívio dessas dores, quanto no processo de reestruturação da cartilagem desgastada. Então, ele é indicado para isso. Agora, um pouquinho sobre a sua fórmula. Dentro dele, nós temos os curcuminoides. Lembrando que a cúrcuma, conhecida como o açafrão, é um importante alimento com alto poderio anti-inflamatório, mas o princípio ativo que executa essa função são os curcuminoides. E dentro do Vitalharg, nós ainda temos a piperina, que é um ativo dentro da medicina iurvética, conhecida por potencializar a absorção dos curcuminoides. Então, aqui nós temos uma sinergia perfeita entre curcuminoides e piperina. Além disso, nós vamos ter na sua fórmula também uma alta concentração de magnésio de malato. Lembrando que o magnésio de malato é o magnésio absorvido pelas nossas articulações. E o magnésio participa de mais de 300 reações bioquímicas dentro do nosso corpo. Além disso, ele ainda contém o MSM, chamado de metilsulfonimetano, fundamental para a síntese de proteínas, para a síntese de tecidos, ou seja, no processo de desgaste de cartilagem, ele é muito útil. E o Vitalharg ainda tem o colágeno tipo 2, na maior dose permitida pela Anvisa. Hoje em dia, os estudos colocam que o colágeno tipo 2 é mais eficiente do que a própria contraitina e glucosamina para o processo de reestruturação de cartilagens. Então, esse é o novo produto, o produto da Flor de Iris, o Vitalharg, que agora está à disposição de todos.